E aí, de manhã cedo, me dedico às galinhas e à horta. Tem que ser tudo bem cedo, bem cedo mesmo. Porque depois começa a correria para catar material reciclado, entendeu? Então, de manhã bem cedo, me dedico a cuidar delas um pouquinho, depois para a horta, depois vou para o material reciclado. Aqui na minha casa, sou mãe solteira, tenho dois filhos. Eu trabalho como um serviço gerais, ganho um salário mínimo. Estou dando conta de sustentar meus filhos, no básico pelo menos, né? E antes eu não dava conta sozinha. Amanhã saiu o dia, tirando a água do poço, para encher as vasilhas para poder molhar as plantas. Como os poços estão secando, não tem mais como plantar. Mas aí eu vendia cebola, alface, coentos, só que agora está muito seco. O tempo não tem, nem isso não tem jeito. Essas madeiras aqui são o que fazem esses paletes e meu esposo monta tudo para poder cercar o quintal, para evitar de vandalismo, essas coisas assim. Isso aqui é as codornos do meu menino, porque tem umas sete codornos. Aí ele cozinha os ovos e vende ali embaixo para o pessoal. É mais uma renda para a gente, né? No começo foi muito difícil, porque não tinha material para construir uma barraca para poder colocar meus filhos. E a gente foi improvisando, né? Com pedaço de lona, o que achando no lixo, né? E a gente trabalhava, estava trabalhando com reciclagem. E foi construindo assim uma barraquinha improvisada, foi morando, né? Aqui nessa parte que vocês podem observar, toda era de lona, né? O pessoal morava mesmo nas barracas. Tem algumas casas que estão ainda construindo, né? Devagarzinho, estão levantando. Pessoas aqui já estão morando. Essas casas aqui, vocês podem observar. Muitas famílias já estão aqui. A minha casa que virou foi uma maçã. Virou uma maçã, acolheu meus filhos, a família dos meus filhos. Minha casa ficou muito boa. Miraçã... Sano, olha só. Porque eu estava debaixo de uma barraca de lona muito quente. Pegando fogo. De noite era o sereno. Móiando a gente todos. E graças a Deus nós conseguimos. É uma benção muito grande eu estar dentro da minha casa. Então nós... Eu estou muito feliz de estar dentro da minha casa. Hoje sei que é minha. A luta com as poliças foi muito grande, que... Ele juntou um monte pra derrubar meu barraco. E... Juntou um tanto de gente secando meu barraco e disse que no meu barraco ninguém punha a mão. Olha, quando eu cheguei nessa ocupação já tinha alguns moradores aqui. Eu cheguei através de uma amiga que nos falou que aqui estava tendo um pessoal ocupando e como chegou a epidemia e as minhas meninas estavam sem condições de pagar o aluguel, né? Aliás, foram despejadas e nós estávamos todas, quatro famílias, numa casa só. A ocupação aqui surgiu pelo seguinte, pela necessidade de ter uma moradia. Primeiramente, né? Que a gente estava morando de aluguel, em dificuldade. E a gente localizou a área. Viu que a área servia pra moradia. No momento a área estava ocupada com muito lixo, muito entulho. A gente removeu todos os entulhos. Buscamos as outras pessoas que estavam necessitadas da moradia e ocupamos a área. Aqui é a sala, junto com a cozinha, né? Porque eu fiz só um cômodo, aí depois eu fiz o outro. Aí aqui é a cozinha, junto com o quarto. Eu cheguei aqui nessa ocupação porque eu estava morando de favor aqui mesmo, no Jardim do Cerrado. E aí estava muito difícil, três famílias na mesma casa. E eu peguei e fiquei sabendo desse lote aqui, que tinha doado pra pessoa. Só que aí nunca ocuparam, nem nada. Aí eu vim e ocupei esse lote. Trabalhava antes da pandemia e depois da pandemia perdi meu emprego, né? Fiquei sem condições financeiras, né? Também de ficar morando de favor, porque lá onde eu estava era com a minha mãe e meu pai. Eles são idosos e minha mãe não recebia nem benefício algum. E estava muito apertado, né? Eu com as minhas crianças lá dentro. E aí também não pude pagar aluguel, né? E acabei vindo pra uma ocupação, né? Agora eu pergunto o que é que um homem de muleta com ferro no pé ia oferecer, né? Qual é o risco que ia oferecer pra eles? As mães com as crianças no colo, qual que é o risco que elas estavam oferecendo pra eles? Eu queria, assim, eu queria um dia saber... Todas as pessoas que moram aqui, que residem na ocupação beira da mata, são, assim, famílias carentes, que não tem pra onde ir. A maioria delas tem mães solteiras, tem idosos que têm cirurgia no coração, homens que usam bolsa de colostomia, crianças que têm problemas de saúde, cadeirantes. São a situação, né, dos moradores do beira da mata. Não, as minhas meninas, as duas estavam empregadas, né? Uma trabalhava ajudando numa venda na Goiás, aquelas barraquinhas, e a outra doméstica. Quando chegou a luta da epidemia, aí a que tava nas barraquinhas foi despedida. E a doméstica foi reduzida. Pra ela aí, uma vez por semana, duas, e foi diminuído o salário, menos da metade, né? Foi quando elas foram todas morar na mesma casa a qual eu tava. Bem, todas essas ocupações estão sendo realizadas por pessoas que estão em situação de notória vulnerabilidade social, e muitas delas, duas pelo menos, que vieram no período de pandemia motivadas, né? Pelo aumento do desemprego, a necessidade de isolamento. Muitos vieram de trabalhos informais, de pequenos comércios. Então, tiveram que largar suas atividades, gerando assim uma situação maior de vulnerabilidade social. E, considerando ainda o aumento dos índices de aluguéis, elas acabaram sendo, não conseguindo pagar, e acabaram tendo que optar por alternativas de moradia com as ocupações. Eu trabalho com reciclagem, logo de cara já dá pra ver, né gente? Matei um pouco aqui de material, vendi essa semana um pouquinho. Ali. Aí o barraquinho, como vocês estão vendo aí, é feito por minhas próprias mãos mesmo, né? Por mês que faço bloco, é feito todo emendado. Tivemos que abrir mão de muita coisa pra isso, viu? De muitos dias de comer, de tudo. Aí aqui, ó, não tem nada. Nada. A gente não tem nada. Tem uma geladeirinha, do sonho de ligar. Mas nunca, não tem nada. Tem até mesmo uma banda do fogão mínimo, botando por aqui dentro. Tem nada, viu? Porque não tem energia, como é que liga? Aqui que é o banheirinho, vem cá pra você ver o banheirinho. A gente toma banho aqui, só tem o vaso, porque não tem água encanada. Eu fiz as encanações tudinho, mas não tem água encanada. Eu não tenho caixa d'água ainda, não tem nada. Tô planejando ver se eu compro. O pessoal aí dá uma ajuda aí, faz o material mais barato. Aí eu fui fazendo, fazendo, antes era tudo barraco de lona. A gente foi fazendo, você pode ver que ele é feito por etapas, tanto que ele é todo designado. Primeiro nós fizemos esse, aí depois nós vinha e fizemos mais essa extensão, né? Eu sou a primeira ocupante daqui, há quatro anos e meio, mais ou menos. Na minha opinião, o preconceito maior quando você fala que você tá em ocupação, né? Gera aquela sensação assim de... Parece que você não merece nada. Todo lugar que você vai, parece que você é muito coitadinho demais e não tem os seus direitos, como você deveria ter, né? É porque muitos olham pra nós como invasor, como bandido. Esse preconceito nós sofrem. E nós não somos nada disso. Nós só somos uma família carente. Esse saneamento básico que eu tô sempre pedindo pra ver, é porque a gente não tem energia, não tem água. É um poeirão igual vocês estão vendo aqui. É muita poeira. A pessoa sofre muito de pulmão, muito de pneumonia. Fica só pra ensinar a agência o adentro. Agora é túmega. A gente falou mais ali com os meninos na entrevista falando sobre a alergia que a gente precisa muito. Até porque, que nem eu tenho esse problema de saúde, a noite eu passo muito mal com muita poeira aqui dentro. Não tem como a gente ligar nem sequer um ventilador, né? Olha ali ó, vamos por aqui que fica bem fácil de você ver, filmar ele lá. Não tá ligado ainda. É o da... Não sou bem a fatura. Do José e aqui é o meu. Igual quando é de manhã as barracas é muito quente. A gente é insuportável, não tem como ficar dentro das barracas. Então a gente fica mais pro lado de fora, né? Porque não tem como. A nossa água não é água tratada, né? Nós usamos água de um posto anestesiano e a maioria das crianças já adoeceu aqui por causa da água, né? Aqui pra gente aqui é como se nós fosse assim, invisível, né? A gente não tem muito acesso a isso. Porque na saúde pública eles precisam de um CEP. Tem que ter um endereço. Você tem que ter uma residência e a gente não tem. A gente não tem endereço, não tem residência. Então a gente somos, como se diz, é invisível. Não tem acesso. A gente às vezes insiste. Não, mas a gente mora na ocupação. Não, mas não pode. Tem que ter. Não existe. Arruma emprestado. Se vira. Aqui a gente sai, fica muito com medo de quando chegar ter tocado fogo nos barracos. Porque os barracos são de lonas ainda. Ter roubado o pouco que a gente ainda tem. Mas aqui tá faltando pra nós segurança, né? E faltando um pouquinho também que os nossos, como é que eu digo, governantes olhem pra nós. Porque eles não olham muito bem pra nós, não. Por quê? Que eu falo isso pra você. Porque de quatro em quatro anos eles estão aqui. Atrás da gente, batendo na nossa porta. Inclusive até prefeito meio que mandou barrar a nossa energia, entendeu? Mandou, cortava. Não, o pessoal tava aqui ligando a energia. Não é pra ligar porque tá numa... Chamou a nossa ocupação de invasão. Trata nós como invasores, né? Na verdade eu nunca esqueci disso. E nós não somos invasores. Nós estamos cumprindo o nosso papel, uma função social. Eu não sou invasora, eu sou ocupante. Mas os órgãos públicos tratam nós como invasores. Esse é o maior preconceito que eu sinto. Porque nós estamos falando de cerca de 4.205 famílias ameaçadas. E agora no término da lei, da DPF 828, a gente não tá dormindo. Tá com medo. Porque quando eles fizeram despejo com a gente, eles foram seis horas da manhã, né? Ontem não tinha nada aberto pra gente pedir socorro, né? Então a gente tem medo, muito medo de eles chegar à noite. A gente recebe ameaça constante, né? Tanto por pessoas que se passa a ser dono da área, né? Alegando ser dono, mas não tem documentação, né? Por pessoas que passam, xingam a gente, né? Falam que a gente vai sair daqui, que a gente não merece estar aqui, porque a gente não trabalhou pra comprar esse pedaço. Já tem mais de dois anos que eu moro aqui, já foi... A prefeitura já pediram a gente pra sair mais de duas vezes já. Porque chega o fiscal aqui, aí ele manda a gente sair em cinco dias. Talvez até dois, que já chegou aqui. E aí fica desesperado, porque não tem pra onde ir. Porque às vezes nem todos eles vêm com educação. Vêm achando que tem na ocupação, tem malandro, tem usuário de drogas, tem pessoas que mexem com o que é errado. Mas na nossa a gente tem medo por quê? Porque só tem pai, mãe de família e trabalhadores quando aparece serviço e a gente pode trabalhar, né? As primeiras dificuldades mesmo foi a pessoal da prefeitura, né? Querendo despejo. O primeiro despejo, eles vieram, a gente tinha feito a barraca, mas ainda é que nem eu falei. E a gente não tinha condições de fazer uma barraca boa. Foi uma barraca meio que improvisada. Então eles chegaram e já foram desmanchando, mas pelo menos eles, né? Teve um pouco de cautela, não bateu, né? No começo mesmo de tudo, né? Vinha, cortava os arames. Viam policiais aqui de madrugada, quebrava os barraquinhos que tinham que ir, rasgava as lona, que é um dos primeiros. Passaram os barraquinhos de lona, bem mais inseguro. Só que aí, com 15 dias, quando eles levou as ferramentas, levou as madeiras que a gente tinha conseguido, aí com 15 dias eles voltaram de novo. Aí a gente já tinha conseguido fazer outra barraca. Aí eles vieram, arrancaram, cortaram os arames que tinha na frente e tudo. Aí a gente vinha, fazia novamente de novo e continuava a persistir. Até que eles foram indo, foram indo e foram diminuindo a frequência de pedido de despejo, para a gente desocupar. A manifestação do nosso amigo, vereador Carlos Serra, acho que o vereador iria ter força. Próximo projeto. Mauro Rubem, cria o protocolo unificado das remoções do município de Goiânia e da outras providências. Clécio Alves, pela aprovação. Favoráveis, permaneçam como estão. Contraste e manifesta. Assina aí. Aprovado o voto contrário da vereadora Gabriela Rodarte. Aprovado por maioria. Próximo. João Zingvarã, Instituto do Dias Municipal. Aqui em Goiás, a gente está trabalhando pela Defensoria Pública do Estado em dois projetos de lei. Os dois projetos, eles visam criar um protocolo unificado de remoções para as famílias em caso de remoção, a integração de posse, resguardando a dignidade e integridade das famílias, para que elas não possam ser apenas removidas, mas tenham sua dignidade resguardada, incluídas em algum programa social e assim a gente minimizar os danos que essas famílias vivenciam durante esse processo. A Média Bebara e a Féria Série Pública nasceu para a Ficônia. A Média Bebara e a Ficônia. A Média Bebara e a Ficônia da Ficônia Média Bebara e a Ficônia da Ficônia. Quando começou era cerca de 20 famílias, Hoje, a gente está com cerca de mais de 700 famílias. Eu sou a Jaqueline, sou moradora do Alto da Boa Vista, presidente da Associação de Moradores. E vocês estão na ocupação Alto da Boa Vista. Antes, o pessoal estava sentado na Serra das Areias. Devido lá ser uma área ambiental, o pessoal foi tirado de lá. Então, assim, foi tirado com truculências. Devido às famílias não ter para onde ir, virou essa área que a gente está hoje, que não cumpria sua função social. E vieram cerca de 20 famílias para cá. Aí, desde então, de julho de 2018, a gente está sentado aqui até hoje. O nosso maior medo é de ser despejado. Tanto que quando saiu a decisão da juíza que era para a gente sair daqui, teve uma moradora que chegou a infartar. Porque ela ficou tão desesperada que não sabia para onde ir, que o único lugar que ela tinha era aqui. Então, o medo foi tanto que ela sofreu um infarto. E a gente tem muito medo de ocorrer o mesmo que ocorreu no Parque Oeste Industrial. O Parque Oeste Industrial estava praticamente a um setor, né? E as famílias foram tiradas com turbulência. E, assim, eu não cheguei a presenciar, mas a gente viu as histórias, os relatos. Tanto que tinha uma moradora aqui que era de lá, foram, assim, teve mortes. E as famílias daqui têm muito medo que aconteça o mesmo aquilo que aconteceu lá. Goiás, especialmente Goiânia, tem um histórico recente, traumático de remoções. Por exemplo, no Parque Oeste Industrial no ano de 2005, além do processo todo de remoção, as famílias tiveram que vivenciar a morte de duas pessoas durante esse processo que ocorreu em uma área privada. Volta cima! Volta cima! Voltaimaia! Obrigada. O que a gente apanhou, porque fizemos uma barreira humana, uma barraca que tinha uma criança dormindo. Meu pai, com 65 anos, apanhou, eu apanhei, na época meu esposo de muleta apanhou crianças. Então, muitas vezes, não tinha respeito nenhum com a gente, então a gente tem muito medo, né? Eles sofreram o despejo forçado aqui, ó, foi seis horas da manhã. Criança, olhando barracas, eles passando patroa em cima das crianças. Que que é isso? Que absurdo é esse? Centenas de famílias aí em frente, aí eles vieram e quebraram tudo. Os policiais vieram, vieram muita polícia, muita gente da prefeitura e mandou quebrar tudo, passar por cima de tudo, acabou com tudo. Eu choro e, sabe, fico pensando o que que passa na cabeça dessas pessoas quando eles vêm, porque eles não têm família também, né? Eu sei que talvez podem estar ali, que nem eles disseram, que vieram por uma ordem. Mas, mesmo com essa ordem, eles não se comovem, né? As mães correndo com as crianças. No outro dia, as mães chorando, né? As crianças querendo comer, não tinha nada. Aí, o pessoal passou aqui, deu uma doação de um pão, foi o que almoçaram. Então, isso, assim, dói na gente. Dói muito. E, assim, só em falar eu... Desculpa. Porque dói mesmo. É difícil. Isso. Música Desde o dia 31 de outubro de 2022, foram autorizadas as retomadas das remoções e reintegrações de posse pelo STF. Música Elas ainda não foram retomadas de fato por aqui, mas as movimentações já começaram. Então a gente tem grupos de trabalho no Ministério Público, no Judiciário, todos com participação da Defensoria Pública, para que a gente possa ter uma retomada quando for necessária, quando não for possível fazer a regularização fundiária, da forma menos traumática possível, que respeite da melhor forma os direitos humanos das famílias envolvidas. Não há por que violar direitos, além daqueles que já são tão caros às famílias que sofrem com as desocupações. Música O posicionamento da Defensoria, em relação às remoções forçadas, é a defesa do direito à moradia. Isso é um direito fundamental, previsto constitucionalmente. O lar é onde a pessoa se descansa, onde ela encontra a paz para trabalhar, educar os seus filhos. Então é impossível pensar uma vida cotidiana sem a pessoa ter um lar, uma casa, uma moradia digna. E a gente vai ver que a gente trabalha com ela. É um imã. Mas cada uma tem um encaixe, né? Assim, ó. Esse é o meu material, minha mesa. Essa é a minha mesa de eu trabalhar. Deu bater o bloco. Essa aqui. Passa, passa muito. Passa. Passa, 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 Amém. 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 Amém.